E a Suzana fez uma pergunta que é a dúvida de muita gente, eu estou aqui respondendo mensagem, muita gente faz essa dúvida. Ela está perguntando se ela comprar o ingresso para o ritual de abertura de caminhos e enviar a foto do irmão, apesar dele não ver o ritual, vai ajudar ou ele tem que assistir? Não, é magia, então não tem a necessidade dele estar junto. A foto é um foco muito importante, que é onde a gente vai vibrar através da foto, por isso que em todos os rituais é necessário as fotos, e as fotos antecipadas, não naquela correria de último dia, né? Então é bom a antecipada, pode fazer sim que o efeito é o mesmo, eu vou vibrar ali através da foto. E o que é bom na evidência, a gente busca muito foco, né? A evidência, ela dá essa oportunidade para você entrar como se fosse um túnel ali, buscando as informações. Então pode ser a distância sim, e o resultado vai ser o mesmo. Essa pergunta sempre as pessoas fazem, né? Mãe que faz para o filho, ou o filho faz para a mãe, ou faz para algum amigo. Tem a mesma função, Vandinha, mesmo que a pessoa não saiba, a pessoa que está ali vibrando por ela, tem a função de ajudar e cumpre a missão, né? Sim, e cumpre a missão, pode ficar em paz. Bacana. Olá, filhotes, estou passando em primeiro lugar para agradecer vocês por todo esse carinho. Esse mês faz um ano de ritual online, porque o presencial, são 28 anos de rituais presenciais. Então, filhotes, nós vamos voltar com todo o prazer do mundo para o começo, de um ano atrás, onde tudo começou. Um ritual online de abertura de caminhos, onde o guardião, o dirigente desse trabalho é Exu. Então, agora esse mês, vamos estar comemorando um ano de ritual online, agradecendo a esse mestre, Exu. Principalmente o nosso amado Tranca Rua das Almas. Sem Exu, não se faz nada. As pessoas têm muito medo de Exu, temem essa palavra Exu, acham que é o demônio, acham que é o trevoso, ou acham que é o ser da maldade. Não. Exu, ele é vida, Exu, ele é caminho, Exu, ele é o símbolo da riqueza, Exu é o símbolo dos caminhos, das prosperidades. Exu, então tudo na nossa religião, sem Exu, nada se faz. Então, não adianta. Qualquer trabalho que você faça, nós, dirigente, a gente tem que convocar primeiro o quê? A força de Exu, porque ele é o senhor dos caminhos. Então, não adianta você querer ignorar essa proteção, porque sem ela você não vai fazer nada. Porque ele é o dono da chave, ele é o dono da porteira, ele é o dono da estrada. Então, Exu, ele não só nos traz a abertura de caminho, como ele nos traz o movimento, a vida, a prosperidade. Exu, Exu, ele é tudo. Exu, ele é o senhor do caminho, da riqueza, da prosperidade, tudo relacionado, filhotes, ao lado material. É Exu quem rege, é ele quem nos traz toda essa movimentação de riqueza, de abertura, de proteção. Então, Exu, ele não só nos traz as alegrias, em gerais, relacionado ao lado financeiro, como ele também é o senhor da prosperidade. Então, a partir do momento que você traz Exu para a tua vida, automaticamente você está se livrando de inveja, olho gordo, obras de macumbaria. Porque Exu, ele também, ele é o senhor da defesa, da proteção. Onde nos livra também, das energias de trevosos, energias de obsessores, energias de Kizila. Ou seja, Exu, a partir do momento que vocês cuidam de Exu, vocês têm essa ligação e essa proteção, né? É eles que nos guardam contra inveja, contra cargas negativas, contra negatividades. Vai ser bom também nesse ritual, como eu prometi para vocês, que em todos os rituais eu vou estar ensinando um pouquinho de mirongas. Mirongas simples e que feita com fé, vai fazer um grande resultado. Banhos, trabalhos para amor, trabalho para o lado financeiro. Eu vou estar ensinando nesse ritual, principalmente trabalho para a área financeira. Onde vocês podem estar fazendo em casa mesmo. E o mais interessante nesse ritual é que o trabalho, o foco maior de Exu, é de abrir todos os caminhos e de trancar toda a negatividade, toda a maldade, todas as maldições. Nos livrarmos, né? Desses ataques de pessoas larventas, né? Porque estão aumentando demais essas pessoas. E a tendência do mundo, a gente tem que orar e vijar muito. Porque essas pessoas, regidas por larvas astrais, a tendência é de aumentar muito diante da Terra. Porque o mundo em si, ele está entrando num grau de transformação muito grande. Onde muitas coisas boas estão surgindo. Essas pessoas contaminadas por essas larvas, elas também estão se manifestando. E tendo aí uma expansão. Então a gente tem que orar, vigiar e pedir para Exu nos livrar, né? Dessas pessoas. São pessoas pessimistas. Pessoas que não podem ver o sucesso do outro, que critica, julga. Então, de repente, você está ali clareando, estrelando. Entra ali para te julgar, para te criticar. Sem ao menos te conhecer. Por quê? Elas não têm visão. Elas não têm noção do que está acontecendo. Que são pessoas que já estão com o cérebro em si, o coronário, literalmente contaminado por essas larvas. Então eu digo, assim, que em todo esse tempo de mediunidade, já lidei com obsessores. Mas essa geração nova da espiritualidade, que são as larvas astrais, são as piores. São pessoas tóxicas. Que invadem a tua vida, te julgam, te criticam. Se ao menos te conhecer. E não pode ver você brilhando. Que elas vão lá tentando te atrapalhar. É pior do que a inveja. Pior do que o olho gordo. Entra agora essa nova praga, né? Que chamamos, Deus me desguarde. Mas é uma nova praga que o universo está recebendo. Então essas pessoas contaminadas por essas larvas, nós vamos pedir para Exu, para que nos livre dessas pessoas. Para que nos afaste dessas pessoas. E que traga para nossas vidas a proteção, o amparo, né? Porque a gente vai fazer no dia 24 de setembro. E na verdade já é a semana da primavera. Primavera é o quê? O renascimento, o brilho, a prosperidade. Então eu fiquei mais feliz ainda porque a gente vai fazer um ritual de caminho na vibração de Exu, numa lua maravilhosa e com a chegada da primavera. A primavera, nos rituais de magia, traz uma força muito grande. Porque todos vocês que querem a renovação, que querem o brilho, que querem a alegria, não tem coisa melhor que fazer os trabalhos na primavera. Então a primavera, ela renasce, ela traz as flores, o encanto, o cheiro gostoso daquela natureza, né? Daquela primavera deliciosa. Então esse ritual, melhor do que o ano passado, é com a entrada e na semana da primavera. Então, filhotes, eu conto com todos vocês para fazer parte desse ritual de caminhos com o nosso mestre, Tranca Rua das Almas. Ele é o dono da rua, Laruexu! Eixu é Mojubá! Sarabá Exu, Exu é Mojubá! O sino da igrejinha faz Belém, Blém Blom O sino da igrejinha faz Belém, Blém Blom Deu meia noite, o galo já cantou Seu tranca-ruas, que é o dono da girar Oi, corre, girar, que o maior mandou Eixu é Mojubá! Eixu é Mojubá! Tchau, tchau